Música Salve, salve molecada, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Cauã Hoje eu vim gravar aqui pra vocês mais uma megalata no canal Rapidão, o vídeo é super rápido, a gente já viu bastante megalata Eu tava no campeonato essa semana, aí eu fiquei acho que em terceiro E eu consegui um pouco de crédito na loja, e eu tinha um pouco já acumulado Então eu consegui pegar a megalata pra gente aqui pro canal Chegou essa semana aqui na loja da minha cidade A gente já abriu algumas megalata, mas vamos pra mais uma Pra não perder o costume, vamos falar da lata Que lata linda Vamos abrir aqui A gente tira uma mana Vamos tirar aqui, se Deus quiser, uma Nibiru Ou uma... Na verdade eu tô querendo mais a Dark Roller No More Porque eu vendi as minhas, eu fui muito burro E eu senti falta, agora eu preciso delas Então os três boosters, né, que vêm como sempre A gente já sabe Ver se a gente tira alguma coisa legal nesses três boosters, né A gente podia tirar, sei lá, um Ness, um Jacalope, um Tsuchinoko Qualquer Nanger seria legal, um Borrell Sword Então vamos ver se a gente tira alguma coisa bacana E... Primeiro bruster Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vai se inscrevendo, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos Quando chegar a 150 inscritos Eu vou tá fazendo um sorteio pra vocês De um tapete de duelo, né Da Dual Color Então ajudem o canal, se inscrevam Vamos fazer crescer E assim vocês acabam ganhando coisa também Eu vou tá deixando aqui na tela Focado pra vocês verem os efeitos, caso vocês queiram Mas eu vou tá passando mais rápido os comuns E vou deixar, né, nas cartas mais importantes Que são as raras, as secretas, as ultras e as supers, beleza? Então vamos lá Trápia Estrela, Mandrágora Legião, Dragonidade Golki, Abraço de Urso Jogar Fora, Impiedoso Cozy, Dragonidade Boneco Daruma, de Combate ao Fogo Aí a nossa rara, se eu não me engano É isso, Observatório Celestial Muito boa essa carta Deixa eu separar aqui Super rara, Bruxa, Saiberso Um Titan, Dragão do Trovão Mas eu acho que agora deve tá baratinho Porque o Thunder foi morto na banlist, né Então, Titan, isso College by the Grave Secreta, muito linda Aí sim, hein Então, uma Khaled Colecionador de Fichas Helmer O Timoneiro de Peluguel Xeridão, Vampiro, Vampiro Que isso? Mistruque Holdra Mandante do Coveiro Cruzada e Espata Beleza, primeiro booster Caramba Um Titan e um Caught by the Grave Beleza Segundo booster Vamos ver se a gente tira alguma coisa Galera, espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô trazendo Tô tentando dar uma variada Tô tentando trazer deck profile e tudo mais É... vou começar a trazer mais duelos Então, fiquem atentos ao canal E ajudem a divulgar aqui Se o canal começar a crescer, fica mais fácil de eu conseguir gravar mais vídeo Transe Familiar Limitar Código Camarotista, Samurai, Ligrante Luta do Legado Mundial Dragão de Segundo Plano Senatus Dragunidade Nossa rara Isolador Espacial Super rara Legado Mundial, Lança Mundial A nossa ultra rara é Engage Morreu o deck Mas tiramos o engage E a nossa secreta É um chupa cabra Beleza, eu tava querendo um desse Engage Opa Ultra E a secreta E a nossa super rara Camarotista Dente de Ouro Salamão Grande Jack Jaguar Alves do Alfarnórdico Goki Post Dino Lutador Cistegossauro Fandora O Pelo Forte E Voador Cara, essa box tá incrível A gente tirou De secreta Uma Kaled E um Chupa cabra Até agora De ultra A gente tirou uma engage E um Titan Caramba, tá bom demais Continuar Tomara que continue assim Último booster Eu acho que já Tá bem perto De pagar o preço da box Podia vir um Borrel Sword agora Trapestrela Jasmin da Noite Cavalo Apressado Lebre Vermelha Restauração dos Monarcas Vorticulador Tamborgão Boicota O Gudão Ataque da Besta Mágica Nossa rara É Dragão Clock Saiberso Nossa super rara É o Diabretiço Livro Pedra A nossa ultra rara É Meu Deus A Dogma O Homem Cão Um Danger E a nossa secreta Nunca tirei essa Não sei se ela é cara Dragão Cibernético Seeger Será que é bom? Muito legal Aí continuando aqui Nas comuns Salamã Grande Águia Esmeralda Barão Vermelho Vampiro Força Celeste Mexa Essa Eu tava querendo essa carta Vou usar ela Pra fazer um token É Força Celeste Mexa Drones Dragão Vou separar ela aqui Que eu vou usar Salamã Grande Santuário Quimera de Plexer Tava precisando também E um Legado Mundial Valinha Mundial Beleza Então Aqui nossas comum De raro A gente tirou essas três Aí super raro Essas três Ultra raro Essas três E secretas Que foram as melhores Essas três Vamos ver agora as promos Torcei pra gente tirar uma Nibira Se ela alguma coisa do tipo Vamos abrir aqui Galera Não se esqueça Vai se inscrevendo no canal Deixe seu like Não se esqueça disso Que você ajuda bastante A gente aqui Então Mana Oráculo de Paládio Muito bonitas As secretas Exodia O Defensor Lendário E agora Aê Dark Hulu No More Tá ótimo Tá ótimo Não foi Nibira Mas tá ótimo Tô precisando dessa carta High Gek Mais um Legal E um Dragão Alado de Ra Cara Que bacana Essa foi Acho que a melhor box Que eu abri no canal Das Mega Teens Sem dúvida Eu acho que a gente Nunca foi tão bem Nas Mega Teens Igual nessa daqui Bom galera É isso então Possivelmente Essa foi a melhor box Que a gente abriu Das Mega Teens Eu vou deixar o preço Pra vocês do lado Eu acho que um pouco Já caiu de preço Algumas cartas Mas mesmo assim Saiu muito bem Nossa Eu acho que nunca A gente tirou Uma coisa tão boa assim Tiramos O Dark Huller Que eu tava precisando muito Tiramos College Secret High Gek E tudo mais Engage O próprio Chupa Cabra O Danger Secret Então Sei lá Eu gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueça então Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Deixe seu comentário Dizendo o que você achou da box E que nem eu disse Chegando a 150 inscritos Eu vou trazer aqui pra vocês O tapete da Dual Power Então é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tamo junto Um abraço Tchau Top F growth Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL